Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Falei, quanto mais dinheiro a gente puder economizar nos campeonatos sem ter que comprar carro, melhor. Ui, ui, segura. Então vamos lá. Primeira corridinha aqui, corridinha de três voltas. Estamos em quarto. A galera da frente está na correria, né? Esses carrinhos aqui são mais lentos, são mais fáceis de guiar. A gente estava meio acostumado com uns carrões difíceis ainda, mais no último episódio, com aqueles muscle cars na chuva lá. Esses aqui são um pouquinho mais tranquilos, né? Eu que estou fazendo cagadinha, como sempre, se eu não fizer cagadinha não é estilo Ludgeron, não é mesmo? Mas esses carrinhos são bem fáceis de dirigir. Essa classe aqui, esse campeonato tem uns carros bem maneiros, né? Além desse próprio Renault Turbo 5 aqui, a gente tem também o Volkswagen Corrado, tem o Golf GTI antigão. Tem um monte de carro maneiro que dá para ser usado aqui. Aqui na frente tem um Golf GTI. Eu falei Golf GTI naquela hora? Eu falei Golf. Enfim, é Golf, tá? Não é Golf. É Golf. Aqui tem um Golf e ali na frente tem um Corrado que, para quem não lembra, é o carro que você começa jogando no primeiro jogo. Forza Horizon 1, aquele carro que você já começa no jogo, aquele carro vermelho, é o Volkswagen Corrado. Que é o carinha que está aqui na frente, né? Vamos lá, vamos tentar chegar nele. Vamos tentar pegar o SUVACON Xtreme aqui. E se a gente conseguisse manter a linha reta, né? Vai, 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 vai. Vamos lá, SUVACON Xtreme. SUVACON legal. SUVACON fantástico. Vamos, 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 vamos. Ai, perdão, senhor, perdão. Erro meu, tá? Mas estou em primeiro agora. Valeu, falou. Vamos lá, vamos terminar já aqui a segunda volta. Vamos partir para a última. Olha, o cara do Golf até passou o maluquinho do Corrado ali. Vamos lá, corrida limpa. Tá limpa mesmo. Estou arrancando todos os postos aqui, ó. Limpíssimo. Ó, arrancando tudo. Beleza, vamos lá. Conseguimos dar uma distanciada da galerinha aqui. Não. Ah, sai de mim, gripe. O pessoal se assustou no último episódio aí com meus espirros, né? Pois é. Corrida limpa legal. Esse legal que eles botam é muito engraçado, porque eles querem botar nice em inglês, que seria de bom, tá ligado? Tipo, seria tipo, boa corrida limpa, sabe? Bom vácuo, bom drift, mas não, é tipo, drift legal. Ó, vácuo legal, tá ligado aqui. Não é legal, velho, é bom, saca? Nice não é só legal. Mas beleza, enfim. Bom, ganhou uma corridinha aí, foi bem tranquilo. Vamos direto para a próxima aqui, vai. Beleza, corridinha na noite aqui, né? Com os carrinhos de vovô. São os vovôs da night. Vamos lá. Aê, vamos lá. Corridinha aqui com os vovôs da meia-noite, vamos lá. Cuidado. Ih, é sprint, rapaz. Tava achando que era corrida ainda. Eita, galera. Vamos lá. Beleza. Boa. Não, 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 boa, não tão boa, não tão boa. Ih. Drift legal. Ai, ai. Ai. Vamos lá. Estamos em sétimo aqui, hein? Tá complicado esse negócio aqui nessa corrida de hoje, hein? Tudo bem que eu também não estou guiando tão bem assim, mas... A galerinha está mais determinada, pelo menos, aqui nessa corrida, né? Ih, o cara foi lá fora. Deve estar buscando a mãe lá, ó. Foi buscar a avó no Krav Maga. Foi lá fora. Vamos lá. Vamos lá. Estamos em quinto agora. Fatiou, passou. Ih. Segura. Nossa. Mano, a gente está em quinto. Tem o... O cara que está atrás da gente está no cangote aqui, só na cafungada. Olha. Cortei caminho, estou nem vendo. A corrida já vai acabar. Vamos até passar mais uma galera aí, pelo menos terminar no pódio, né? Agora vai. Agora vai. Ui. Vai. Vai. Vai, carrinho. Vai, carrinho. Vamos no suvaco. Vai lá. Suvaco fantástico. Suvaco extremo. Beleza. Passamos um. Passamos dois. Vamos chegar ali. Vai. Vai, carrinho. Vai. Vai. Não. Nossa. Se a corrida fosse um pouquinho mais longa, a gente passava o resto dos caras, velho. Mas beleza. Estamos empatados na liderança do campeonato ali. 34 pontos. Eu e o segundo colocado. Ou eu e o primeiro, não sei. Tem mais duas corridas ainda. Então dá tempo da gente... Da gente se recuperar aí. Vamos girar o bagulhinho aqui. É óbvio. 50 mil. Tá bom, pelo menos. Vamos lá. Terceira corridinha. Corrida de circuito. Vamos lá. Vamos tentar ganhar essa daqui, né? Beleza. Vamos lá, vamos lá. Eita! Para que é violência aí, rapaz? Carinha do corrado marcar texto ali e quis nem saber. Uma batidinha aqui, não faz mal a ninguém. Para dar um sustinho no cara ali, né? Deixar ele ligadão. Vamos lá, vamos tentar se recuperar aqui, que a gente está precisando ganhar essa corrida. Olha esse safado aqui. Olha esse safado aqui. Batendo a gente naquela hora de iniciar a corrida. Caraca, tá chegando aí, hein? Tá chegando. Vamos lá. Estamos no quarto. Ainda bem que tem três voltas. Dá tempo de a gente se recuperar aqui, né? Ao contrário da outra que era de sprint. Beleza, passamos um. Já vamos passar o outro. Vamos passar o outro. Não passamos o outro. Vai. Eu sei que você vai virar aqui, ó. Isso, você vai lá fora, ó. Você vai lá fora fazer a curva. Eu sei o que você vai fazer. Isso. Isso, aí eu passo por dentro aqui, ó. Abre espaço, safado. É, agora eu vou por dentro. Isso, garoto bom. Dá espaço para os mais velhos. Beleza. Ai, droga. Acalmou. Beleza. Segunda voltinha. Vamos aqui no sovaco. Vamos no sovaco. Sovaco extremo. Vai, 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 vai. Beleza, ultrapassamos. Vamos tentar manter aqui agora, né? Vai, 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 vai. Beleza. Seguramos o cara do currado aqui atrás. Vamos lá. Agora é só administrar, né? Maneiro ver os outros dirigir um carrinho um pouco mais lento assim, tá ligado? Maneirinho. Bom para dar uma, uma variada. Beleza. Boa. Vamos lá. Terminar a corridinha. Bem de buenas aqui É isso aí, é nós É nozes Corridinha ganha Conseguimos dar mais um lado no campeonato aí Graças a Deus aí, conquistamos mais três pontos Beleza Vamos pra próxima Beleza, a última corridinha aqui Uma ao anoitecer Corrida de rua Vamos lá, a última corridinha aqui Vamos ganhar pra poder garantir o título do campeonato Ah, essa aqui é de sprint, não é Como é que se diz, não é circuito, né Vamos lá, então Vou tacar a minha aqui por motivos de sim Vamos lá Perdão Nossa, mano A galerinha tá tryhard mesmo, hein Vamos lá A gente tem que ganhar essa bagaça, hein Tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar Chegando aqui no quarto colocado já Suvacão extremo Beleza Carinha do Menoclio aqui abriu O espaço Oh, foi só eu falar de tu Pronto, limpei todo mundo Tô nem vendo Tô nem vendo Valeu o falou pra vocês aí, hein Ui Bom, vamos lá Já passamos aí de metade da corrida Vamos só administrar aqui pra não fazer nenhuma cagadinha Nenhuma cagadinha, Ludiero Obrigado Vamos lá Galerinha tá aqui atrás Segundo colocado Tá no nosso cangote, né Se eu fizer uma cagadinha Monstra aqui E aí Reduzindo demais Trechinho off-road aqui agora Deixa acabar aqui na frente Beleza Não, não, não vai passar não Não vai passar não Não vai mesmo Não vai passar mesmo É nóis, boa Ganhamos essa bagaça Ganhamos a curirinha Topo da tabela Outra vitória de campeonato As pessoas estão começando a falar de você, sabia? Esse é o tipo de desempenho que pode te levar até a final Tá bom, tá bom Obrigado aí pelo lucinho Ei, pessoal Terminamos em Cisteron por hoje Encontrem-se no centro quando tiverem terminado E partiremos pra próxima etapa do pegar a estrada Bom, vamos lá Já escolhi o próximo campeonato aqui Pra gente correr agora com a nossa BMW Que eu também ganhei É... Por ter jogado, né Por ter jogado bastante o Forza Horizon 1 Por ter jogado o Forza 4 E etc e tal E dessa vez eu não vou Dar mancada com a... Não vou dar mancada com a viagem não Vamos gravar a viagemzinha aqui E como eu já fiz no outro episódio Se você quiser pular a viagem Você clica na notação que tá aqui embaixo Ou vai direto ao tempo que tá aqui Que eu coloquei na edição Caso você queira pular a viagenzinha Beleza? Vamos lá Nove quilômetros até o nosso próximo destino San Giovanni Pra poder fazer as corridinhas do campeonato aí Com a nossa BMW Ó o carinha do Renault aí Falou, cara Abração pra você, hein Manda um beijo pra esposa Vamos lá Nossa Tá bonito esse jogo, hein Meu Deus do céu Como tá bonita essa bodega Vamos lá Bastante retão aqui nesse caminho também Maneira que tá de noite, cara Viajar de noite nesse jogo é muito da hora A iluminação é muito boa Vou passar por cima Tá Fui Fui reto demais Vamos se recuperar aqui E agora mais retão Dá pra ver o destino daqui Olha lá Beleza Vamos pegar o sovaco aqui desse rapaz Mais um carinha aqui Que eu não consigo identificar qual é Parece ser um Audi 4 Vamos lá Como isso fica bonito Meu Deus Não consegui identificar o carro daquele ali Parece ser uma Ferrari Bati no cara do Renault Mas beleza 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 Já tamo quase chegando aqui no Já tamo quase chegando aqui no Na próxima cidade Vamos até lá Beleza Que carrinho é esse É o Acura É o Acura Ou Honda, né Tanto faz NSX Carrinho que eu estou sendo ajudou a desenvolver Inclusive tem um vídeo dele dirigindo Um NSX branco também Igual a esse Em Suzuka Tá ligado Mano, aquele vídeo é muito louco Beleza Chegamos aqui a Santiovani Cheguemos Bem-vindo ao campeonato Super Salon Esse é um dos meus favoritos sempre Se você gosta de carros alemães de desempenho Essa é a competição pra você Escolha uma corrida pra iniciar o campeonato Tá Enquanto o cara falava ali Eu percebi Que o carro em celeiro Que apareceu No outro episódio No final do outro episódio Não no No último Mas no do outro É... No penúltimo episódio Que eu postei, né Ele não tinha aparecido pra gente de novo No último Então como ele não apareceu de novo no último Eu nem me lembrava mais dele E aí quando a gente voltou pra cá Pra Santiovani Ele apareceu aqui no mapa Então vamos atrás dele aí Vamos caçar ele aqui Mais um carinho de celeiro Ah, mas tem uma casinha lá em cima É lá que eu vou É pra lá que eu vou Ah, mas não é aqui Será que é? Não Mano, eu tô cansado De procurar esse carro Eu tô cansado De procurar esse carro Eu tô procurando esse carro Faz muito tempo, cara O dia já amanheceu Nossa Ai, é aqui É aqui? Graças a Deus É aqui Obrigado, Senhor Eu lhe amo Eu tava cansado De procurar esse carro já, velho Meu Deus do céu Como eu tava cansado De procurar esse carro Isso está virando o hábito Você tem um bom instinto Esse deve ser bom Imagina o estilo Esse é um jipe do exército Nossa, deve estar aqui desde a guerra Já não é mais usado pelos militares Nossa, finalmente eu achei o carro Finalmente 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 Graças a Deus E é o jipezinho de guerra Ai, ai Bom Que bota que a gente achou Então é isso aí, galera Espero vocês no próximo episódio Se você gostou Não esquece a like favorita Se você mais gostou Para divulgar essa análise do vídeo E a gente se vê Ai no próximo episódio Vamos sair destruindo tudo aqui Uuuuh Vamos destruir tudo Destrói As plantação Destrói tudo Valeu, pessoal Tchau, tchau 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 Tchau